Olha aí gente, vocês pediram e eu fiz a brevidade de polvilho doce, ficou maravilhosa, ficou linda, olha aí, agora não é mais a brevidade da minha avó, é a brevidade de vocês, vocês é que comentaram aí que fazem com polvilho doce, eu nunca fiz, é a primeira vez, essa eu dedico a vocês, então minha gente, vou mostrar para vocês os ingredientes da brevidade de polvilho doce, que eu nunca fiz, é a primeira vez que eu vou fazer e vou mostrar os ingredientes, os mesmos ingredientes da outra que eu fiz, só que a minha avó usava polvilho azedo, eu nunca fiz, aliás a gente quase não usa polvilho doce, eu tinha uma amiga que vinha fazer polachinha aqui em casa, ela falava para mim, compra polvilho doce, você tem uma polachinha de polvilho doce, aí eu comprava, mas caso contrário é só polvilho azedo que eu uso, mas hoje eu vou fazer com polvilho doce para a gente experimentar, vamos lá, bom, aqui está o polvilho doce, polvilho doce, eu vou mentir então dois copos de polvilho doce, Epa, o vírus saiu um pouquinho, olha aí, um copo, Tive que pôr em polvilho assim, para não cair, dois copos, agora são... Um e meio de açúcar, eu vou pôr bem rasinho, para não ficar muito doce, né? Aí vocês colocam aí do jeito que gostar, nem vou colocar meio copo, um copo e um pouquinho, porque comentaram até que aquela outra receita ficou muito doce, para a gente aqui, eu não acho não, que fica muito doce, mas vamos testar, um pouquinho menos de meio copo de açúcar, um copo e meio, o meio menos um pouco, uma pitadinha de sal, e os quatro ovos que vão na receita, eu gosto de misturar tudo e já bater tudo junto, agora eu vou pôr na batedeira, deixa eu ver se o fio vem até aqui, vou colocar na batedeira, A gente tem que começar a bater devagar, para não levantar muita poeira do polvilho, né? Gente, agora eu vou bater até a massa ficar fininha. Os gruminhos, olha lá, tá cheio de gruminho, até os gruminhos desaparecerem. Eu gosto de que a massa fique bem lisinha, então eu vou bater aqui e volto e mostro para vocês. Olha aí gente, eu bati dez minutos, mais ou menos, já está levantando bolhas, está bem lisinha a massa. Agora eu vou tirar mento, vou colocar meia colherinha de chá rasa de fermento. O fermento meu está acabando também. Eu vou tirar com outra colherinha. Vou colocar uma colherinha de café rasa de fermento. Só isso. Porque a receita que eu trago da infância, a receita da minha avó é com uma pitada de fermento, uma pitadinha. E outra coisa, vamos ver se vai crescer, né? Porque tem uma prima minha que fala que o açúcar que ajuda a crescer e eu coloquei menos. Vamos ver então se vai crescer. Eu vou dar uma leve misturada no fermento e já vou colocar para assar. Já untei a forma, já liguei o forno. Agora vou colocar na forma e levar para assar. Interessante que eu estou achando a massa mais seca do que com polvilho azedo. Bom, agora eu vou levar ao forno e trago aqui prontinha. Vou até marcar o tempo que eu vou assar. Gente, olha aí que beleza ficou a brevidade de polvilho doce. Deu certinho. Ficou linda. Ela está muito quente. Eu vou esperar esfriar para tirar daqui e a gente experimentar. Vamos esperar esfriar primeiro, né? E eu volto aqui. Olha aí, gente. Prontinha a minha brevidade de polvilho doce. Ficou linda. Ficou linda. Ficou muito bonita. Agora chegou a hora de experimentar, né? Agora vou experimentar a brevidade. Ficou muito bom. Muito bom. Ficou deliciosa. Não ficou muito doce. Como vocês viram, eu diminui o açúcar, né? Não ficou muito doce, ficou muito deliciosa. Podem fazer que vão gostar. Fiquem todos com Deus, muito obrigada por estar comigo até agora e obrigada pela receita também. Muita gente comentou que fazia com um vídeo doce e eu resolvi também. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri